Esses são os nossos lutadores da luta, da nossa causa solidária. Esse é o México Popline, o nosso Kong, capoeirista, esse aqui é Márcio também, capoeirista. Esses caras que estão acampando isso aí, colocando seus nomes em jogo nessa grande causa que é a luta solidária aqui na Praia de Tibau do Sul. Beleza, galera? Então vamos se organizar, fazer suas doações e é isso aí. Estamos aqui também com a nossa coordenadora, Cláudia. Vamos esperar todo mundo colaborar aí na nossa campanha, estamos juntos. E aí, Kong, muita paulada, muito tapa na careca, como é esse negócio aí? Achei o site mesmo. E aí, preparado para enfrentar o Kong aí? Vamos lá, estamos para o que deve é.